Vai lá, começa correndo aqui, olha o que for lá, vira e você vai, vai embora. Ela já pega o rito. Vai, vai, vai bem rápido. Vai embora, rapidinho, vai. Vira e vem agora. Segura. Ai meu Deus do céu. Segura. É mais forte. É isso aí, não é mais forte? É mais forte. Estou te falando que é mais forte.